Bom pessoal, nessa videoaula eu vou ensinar a vocês aqui como é que faz para tirar uma print screen, uma screenshot com seu celular Blue 5.5s, ok? Simplesmente você vai pegar o botão de ligar dele, o botão de volume menos, que está aqui e apertar os dois simultaneamente, veja só isso Sentiu? Já foi, botão de ligar, volume menos, apertou simultaneamente e agora errei Só repetindo aqui o processo, botão volume menos, ligar, segurou, beleza? Lembrando que esse é um conteúdo do nosso blog lendo e fazendo.blogspot.com.br Ok? Então...